Bom dia meus amigos e amigas, estamos começando mais um episódio de Julio Cri, hoje, se vivo. Vamos esperar, a gente vai, o vídeo. Vamos para o combate, na verdade é uma batalha. Vamos para o combate. Vamos para o combate. Vamos para o combate. e Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?